Boa boa rapaziada salve salve toma Grale corte grale corte vai tiozão se você me derruba se arrumar para a cabeça boa rapaziada salve salve toma aí ó quase que na carimba na traseira da furinho rapaziada é o seguinte primeiramente já vai se inscrevendo aí no canal vai deixando muito o seu like deixa seu comentário aí rapaziada vamos subir a hashtag aí hashtag cg e hoje não vai sacar da bichona rapaziada seja só na 125 moleque eu fuscão rapaz o povo tá sagaz hoje em povo tá querendo me derrubar então sobe a hashtag aí rapaziada hashtag cg família é o seguinte peguei a motinha lá fui fazer revisão nela troquei os freios o leque que essa moto é boa vai empinar troquei os freios dela troquei o óleo do motor aí tá bagaceira aí agora o bagulho tá bom demais hein rapaziada vamos sacar ela hoje porque eu vou ter que levar ela lá na outra quebrada lá para ver se o cara desenrola os adesivos com a nós mas antes rapaziada vamos ali ver como é que ela tá já tá funcionando tá com o torbalzinho relíquia originalzinho e eu tenho que pegar uma empilhadeira ali ainda rapaziada meu Deus é cada trampo que me aparece empilhadeira mano para quem nunca viu uma empilhadeira vou sacar uma ali só guardar essa moto que o meu parceiro emprestou já venho rapaziada dois palito boa rapaziada voltei oxi xalá maluco roubou logo o carro do cara velho ó ixi vai ter que ir lá no no céu só o cano para correr atrás dos direitos dele ixi rapaziada deu ruim hein aí tamanho de empilhadeira mano para quem nunca viu uma empilhadeira vou parar ela ali dá uma atenção rapaziada só erguei o negócio aqui ó é pega moleque só que atrapalha às vezes né mas mano não sei para que que essa empilhadeira aqui que minha minha mina quer mano olha mano deixa eu parar esse bagulho aqui rapaziada atenção ó ó se liga rapaziada para quem nunca viu uma empilhadeira mano é isso aqui e essa aqui tá chave de enquadro hein mano ó dá para nós rebaixar colocar umas rodas aí uma orbital sei louco bagulho ficar chave de enquadro mas é isso rapaziada deixa eu sacar da moto aqui mano tá ali debaixo da escada ali já volto aí com vocês demorou chama rapaziada na cg bolinha pega moleque aí ó bagulho tá do mesmo jeito eu não mudei praticamente nada eu só troquei o óleo e um bagulho que eu não tinha reparado mano tem bacalhau de 160 mano vai os cara era da roça mas os cara fazer umas montadinha aí que vai essa aqui não vou deixar montadinha não mano não sei tá ligado tipo colocar frente esses bagulho eu não sei mano que eu queria trocar mesmo é só o motor guardar esse motor aqui motor aqui né olha guardar esse motor aqui rapaziada e colocar um injetado aqui não 150 mas aí o bagulho tá chave autor balzinha relíquia vai barulhar tudão rapaziada já fiz um rasante com ela hoje cedo falar para vocês ela tá ó zero bala em colocar a gopro no caps e vamos dar uns grau partiu rapaziada já coloca até uma blusa também que não vai para outra quebrada ó ó olha o bagulho rapaziada isso aqui é tão leve que vocês não fazem ideia de quão é leve isso aqui velho o quão o quanto sei lá acho que eu pronunciei errado mas vocês entenderam se liga rapaziada ixa os homens mano eu cortando de lado dos cara eu achei o cd da minha antiga fanzinha mano já logo coloquei nela o bagulho não cortava de giro rapaziada já logo coloquei o cd para cortar então vamos puxar lá para nossa quebrada porque lá tem um cara lá que só mexe com adesivo tá ligado adesivagem esses bagulho e ver se ele desenrola para nós mano adesivo original dessa moto mas se ele não achar não tem problema não a gente faz um bem bolado aí beleza e é o seguinte ainda preciso passar no nos correios vamos buscar umas peças lá que chegou ela umas peças aí que eu falo que é uns reparos de bagulhozinho mesmo mas aí rapaziada tá gostando do cgzão mil graus em strax saiu é né que saiu uns grauzinho já mano eu nunca vi uma moto tão zero igual essa aqui rapaziada tipo assim em questão de andar em questão de fazer tudo mano e aí o bagulho esse novo barulho tipo de nada assim rangino os parafuso tudo zerinho velho o cara zelava pela moto mano e tá aqui eu chavando ela é mas aí depois que colocar trocar esse guidão trocar alguns bagulho dela vai ficar mais chave também depois que colocar o motor de 150 então nossa vocês vão ver o que eu vou fazer fica essa moto eu acho que já para semana que vem eu já consigo motor dela e algumas peças mano mas aí vai ficar muito louco e aí e aí e aí e aí e logo aqui é chupe rapaziada vamos dar um nome para essa moto aqui mano ela tá como cg bolinha pá mas e aí vamos colocar o nome para ela ligar dá uns nomes aí nos comentários aí vamos ver que que eu acho aí nós entramos num consenso aí opa eu coloco na comunidade aí umas votação aí vocês votam qual o nome ficaria mais da hora para ela demorou olha aqui o motorzinho vareitado guenta hein aqui nós pode cortar dinheiro até umas horas vamos tacar a marcha rapaziada cá estou eu rapaziada cheguei aqui mano e o clima tá mudando em tá ficando meio nublado e eu já vou encerrar o videozão rapaziada a motinha tá vivendo nos próximos episódios aí vai vir uns bagulho chave para ela cheguei aqui rapaziada no parceirinho e é o seguinte deixa eu parar a moto aqui para finalizar o videozão rápido aí rapaziada então é isso manos ó sai aqui fora mano o bagulho tá até abrindo tempo mano de novo ó vixi ó tá logo uma moto derrubada ali ó os cana os cana tá correndo atrás de alguém mas enfim rapaziada vem ser o videozão por aqui certo é deixem aí seu comentário aqui o que você achou da motinha se ela já tá boa para empinar se compensa colocar o motorzão de 150 nela e umas pecinhas o que vocês acham aí e vamos dar o nome para essa moto aqui rapaziada comenta aí abaixo demorou então tamo juntão até a próxima rapaziada valeu falou e fui Música Música Música